Olá, meus alunos, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Assistiram as aulas? Eu espero que sim, né? Tenho sabido aí, tenho ouvido falar que vocês estão assistindo, tão de boa, né? Gostei de saber, eu fiz o convite para os alunos da tarde, para quem quiser assistir conosco, que seja muito bem-vindo, né? E eu já fiquei sabendo que teve aluna que assistiu, isso me deixou muito feliz. Mesmo não conhecendo todos os alunos, eu fico feliz em saber que estão assistindo. Muito obrigada, tá? Continue vendo as nossas aulas, são todas muito importantes e por mais que eu não seja professora de vocês no período da tarde, eu fico feliz em saber que vocês veem minhas aulas, tá bom? Vamos lá, então, com mais uma aula de hoje? Então, hoje, dia 2 do mês de junho do ano de 2021, quarta-feira, professora Rose Mágico, né? Então, né, amanhã a gente tem aí, amanhã e depois, dois dias sem aula, né? Já estava previsto em calendário, que vocês sabem, né? Dois feriados de Corpus Christi, né? Que a gente vai ver no dia, na quinta-feira, a professora anotou aqui bonitinho, né? Tem anotadinho aqui tudinho do calendário que foi passado para a gente, né? Então, a gente sempre cumpre as datas que estão em calendário, e é por este motivo, né? Então, hoje a professora quer dar uma aula para vocês de matemática. Então, eu vou dar um tempinho pequenininho para vocês pegarem aí para a professora uma folha e um riscante, um lápis, uma caneta, né? Alguma coisa para vocês riscarem, tá bom? Vou marcar aqui no meu reloginho, corram lá pegar uma folha para mim, que eu já vou começar a aula. Pronto? Pegaram? Já estava aí do latinho o caderninho de vocês? Que bom, é sempre bom ter um caderno próximo, né? Para que um das nossas professores se solicitarem, pedirem, vocês já estejam bem bem, bem facinho para a gente, para que nós possamos trabalhar, ok? Então, hoje na aula de matemática, a professora trouxe isso aqui para vocês, tá? Eu fiz várias dessas com vários tipos de desenho desses, né? Com vários tipos de cálculo, várias imagens, né? Selecionei esses aqui e fiz para vocês. Aí eu estive lá na escola, lembra que eu contei para vocês que eu fui lá? Aí que eu vi a professora Simone, eu fui falar com a Pitagoga Lene, né? E aí eu fiz essas fichas, eu escalonei elas, eu deixei elas separadinhas, elas bonitinhas para apresentar para vocês. Claro que a professora não está com vocês agora, né? Mas elas já estão prontas, eu já encadenei, tudo bonitinho, né? Para ser mais fácil da gente pegar. A professora que é aqui aí na folhinha de vocês, vocês desenhem para mim uma mesa e seis cadeiras. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olhem ali. A mesa e suas seis cadeiras. Conseguem ver? A mesa e seis cadeiras. A partir dessa imagem, nós podemos fazer várias e várias observações. Nós podemos fazer cálculos, que é a intenção de hoje. Nós podemos fazer uma visão sem fazer o cálculo, mas um cálculo mental, né? Aí depende de cada um, de como cada um pode fazer. O que a gente pode trabalhar também é com tampinhas, é com jogos, é com palitos, é com várias coisas que nós possamos fazer os cálculos. É referente a essa ficha escalonada que a professora fez. Vocês vão ver as outras também, que são bem bacanas. Eu fiz várias outras legais ali, que a professora trouxe, né? Aqui, a partir deste desenho da mesa e as seis cadeiras, a professora vai fazer uma pergunta. Desenharam para mim já? Conseguiram a mesa e as seis cadeiras? Então, tá. Eu quero que vocês escrevam aí. Quantas cadeiras tem na mesa? Quantas cadeiras a professora pediu para vocês desenharem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas cadeiras? Seis cadeiras a professora pediu. Coloquem ali, seis, do ladinho do desenho. Depois eu corrijo, porque eu tenho as perguntas aqui, tá bom? Pergunta dois. No almoço para quatro pessoas, quantas cadeiras sobraram? Vamos ver? A professora tem seis cadeiras. Se nós usamos quatro cadeiras, uma, duas, três, quatro. Essas quatro cadeiras aqui foram usadas. Quantas cadeiras restaram na mesa? Uma, duas, duas. Coloquem o número dois lá do lado. Pergunta número três. No total, quatro pessoas almoçaram. Quantos pratos deverão ser colocados na mesa? Se a professora pediu seis lugares, mas quatro pessoas almoçaram, quatro pessoas. Quantos pratos nós colocamos na mesa? Seis? Quatro? Dois? Quatro. Quatro, né? Quatro cadeiras, quatro pessoas, quatro pratos, ok? Coloquem aí pra mim, quatro. Todos comeram com garfo e faca. Todos. Qual o total de garfos e facas à mesa? Então, nós tínhamos quatro pessoas. Cada garfo seriam quatro garfos. Cada faca seriam quatro facas. Então, quantos talheres a professora pediu pra colocar a mesa? Quatro pessoas, quatro facas, quatro garfos. Seriam oito talheres, certo? Oito talheres. Colocaram lá? Quatro garfos e quatro facas. Para oito pessoas na mesa, faltaria cadeira ou sobraria cadeira? A professora pediu pra vocês colocarem pra mim seis cadeiras. Mas, chegaram oito pessoas para almoçar. Vai faltar ou vai sobrar cadeiras? O que vocês acham? São seis cadeiras e oito pessoas. Quantas cadeiras estão faltando? Quatro. Seis cadeiras, oito pessoas. Portanto, faltam duas cadeiras. Escrevam aí pra professora. Duas. Se fossem tiradas três cadeiras da mesa, quantas cadeiras ficariam? Nós temos seis cadeiras, lembram? Seis cadeiras. Se a professora for lá e tirar três cadeiras, quantas cadeiras vão ficar? Vamos contar? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis cadeiras. A professora pediu pra nós tirarmos três. Então, nós vamos tirar essas três aqui. Quantas vão sobrar? Uma, duas, três. Sobram três. Dois cadeiras. Legal? Anotem pra mim. Três. Agora, nós temos a mesa com oito cadeiras. Ok? Aqui, sentaram duas pessoas. Quantas cadeiras sobraram? Nós tínhamos seis. Quatro cadeiras, sentaram duas, sobraram quatro cadeiras. Quatro. Anotem pra mim. Quatro. Ok? Bacana, né? Bacana, né? A professora fez várias fichas dessas. Chama-se fichas escalonadas. Com elas, a gente pode fazer vários e vários tipos de cálculos. A professora colocou aqui seis cadeiras. A professora colocou aqui seis cadeiras, uma mesa, né? Beberam suco? Quantos copos vão? Se forem quatro, se forem seis, qual a diferença de um pro outro? Muitos e muitos cálculos podem ser feitos. Olha que legal a mesa ali. Muitos e muitos cálculos podem ser feitos a partir de uma imagem. É isso que a professora quer mostrar pra vocês através dessa imagem. Que cálculos diversos a gente pode fazer, né? Mas, eu espero que vocês possam criar novos cálculos, que vocês apreciem a aula. Olhem a mesa de vocês aí na casa, façam contagem, né? Anotem pra professora ver, tá bom? Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Quinta e sexta-feira não teremos aula, né? Mas, segunda-feira, a professora Rose, como todos os outros professores, que Deus abençoe. E estaremos todos presentes novamente na segunda-feira pra conversarmos e pra termos novas aulas, tá bom? Um beijo grande, meus queridos. Se cuidem. Máscara, gel, saúde, paz, tudo de bom, tá? Saudades. Um beijo no coração e até segunda-feira. Fiquem com Deus.